Hoje, nove da noite. Ninguém vai comer nada antes que eu me vingue dos meus inimigos. Entenderam bem? Sim, senhor! Os inimigos filisteus decidem se reorganizar. Depois de levarem a melhor no campo de batalha, os soldados israelitas ficam famintos. Antes disso, o rei proferiu uma maldição aos soldados. Ninguém vai comer nada antes que eu me vingue dos meus inimigos. Maldito homem que me desobedecei, declara o rei. Mas Saul não sabia, porém, que seu próprio filho Jonatas não estava presente quando ele dera aquela ordem. Samuel faz uma revelação sobre o plano de Deus para Saul. O rei israelita edifica um altar para o Senhor. O jovem fica chocado com a atitude de seu pai. Saul assusta todos com sua decisão sobre Jonatas. Ele se prepara para tirar a vida de seu filho. O rei israelita edifica um altar para o Senhor. O rei israelita edifica um altar para o Senhor. O rei israelita edifica um altar para o Senhor. O rei israelita edifica um altar para o Senhor. O rei israelita edifica um altar para o Senhor. O rei israelita edifica um altar para o Senhor. O rei israelita edifica um altar para o Senhor. O rei israelita edifica um altar para o Senhor. O rei israelita edifica um altar para o Senhor. Obrigado.